Vamos dar um pulo lá na capital pra saber como é que está a situação lá em Campo. Glória Maria! Já virou aqui já uma atração, né? O vestuário da Glória Maria que já denuncia a situação como está na capital. Glória, tá frio aí, minha querida? Bom dia! Bom dia, Israel! E assim, está muito, muito, muito frio. Hoje de manhã cedo, quando eu vim aqui pra rádio, estava fazendo sensação térmica de 3 graus. Agora está fazendo 12, a máxima é de 14, a mínima de 7. E a previsão é de que a temperatura caia ao longo do dia. Amanhã vai fazer ainda mais frio do que fez hoje. Falar pra vocês, Israel, sensação térmica de 3 graus machuca, viu? Nossa, Glória, eu imagino realmente que 3 graus pra 10 graus registrado hoje de manhã aqui em Três Lagos. Nós não temos roupas pra este evento, imagina 3 graus. Bom, vamos lá, vamos falar de esporte, é isso mesmo? A Copa do Mundo vai acontecer aí? Isso, Israel. Seguindo o calendário de competições esportivas aqui na capital do estado, né? Campo Grande, cedia de 22 a 27 de agosto a Copa do Mundo de Futsal Adulto Feminino. Já estão confirmadas a participação de 12 equipes, tendo Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos e Rússia. As disputas acontecerão no ginásio poliesportivo Avelho dos Reis, mais conhecido aí como Guarandizão, com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Funda Esporte. E representando o estado, a servo, o CDB, vice-campeã da divisão especial da Taça Brasil de Futsal neste ano, entra em quadra logo no primeiro dia de jogos, às 20 horas, na horário de Mato Grosso do Sul, o 8 da noite, contra a equipe argentina Pinocho, acho que é assim que se pronuncia, em partida válida pelo Grupo A. Além da equipe Sul-Mato Grossense, participam as equipes brasileiras Faculdade Sojipa, do Rio Grande do Sul, Pato Futsal, do Paraná, Taboão da Serra, de São Paulo, ADEF, do Distrito Federal, Estê em Cascavel, do Paraná e Famélio, de Santa Catarina, também vão representar o Brasil na Copa. Sabe quem vai gostar aí dessa Copa do Mundo? A nossa colega Isabel, tem certeza que ela já está contando os dias na mão. E por falar em Copa do Mundo, em novembro tem a Copa do Mundo no Catar. Você gosta de Copa do Mundo? Gosto muito, Israel, mas confesso que eu sou aquela pessoa que assiste todos os jogos e não sabe aí diferenciar o que é o centroavante, mas eu acompanho todos os jogos. Inclusive, olha só essa curiosidade que legal. Hoje começou a vender os álbuns de figurinhas aí da Copa do Mundo e está saindo por R$ 80,00. Ele vem com 20 pacotinhos de figurinhas e dentro de cada pacotinho vem 5 figurinhas aí para completar o álbum. A média para uma pessoa completar o álbum será de R$ 360,00 sem repetir nenhuma figurinha, né? Então, o segredo é o quê? Comprar as figurinhas e ir trocando. E caso alguém queira comprar o pacote separado das figurinhas, está saindo por R$ 4,00, Israel. Glória, não sei se você sabe, mas você, para ir assistir uma Copa do Mundo, você tem que desembolsar uma boa grana. Principalmente se for no exterior. Bom, no Catar já é considerada a Copa do Mundo mais cara de todas as edições. E agora você vem me falar que o álbum de figurinha também aproveitou a carona do Catar e R$ 80,00. Que coisa, hein? É um preço muito salgado, né, Israel? Prefiro só assistir. Para pegar também o álbum pela internet, ele está saindo em torno de R$ 40,00 a R$ 60,00 e não vem as figurinhas. Nas bancas, ele está sendo vendido a R$ 80,00, porque ele não vende sozinho, né? Não vem só ele. Ele vem com esses 20 pacotes de figurinha, por isso aí o valor de R$ 80,00. E aí Tchau.